Olá amigos, eu sou o Edmilson, especialista de produtos de construção civil da WEG e hoje vamos falar sobre dispositivos DR. A linha RDWS da WEG é disponível nas versões bi e tetrapolar. A faixa de corrente nominal é de 25 a 100 amperes e tem sensibilidade de 30 ou 300 miliamperes. Mas o que quer dizer tudo isso? Pessoal, pensem no DR como um segurança que fica ali monitorando tudo que entra ou sai do lugar que ele está protegendo. Então, o DR trabalha assim, ele monitora a energia e quando detecta uma corrente de fuga, desarma. Isso significa que se alguém tocar por acidente em alguma parte da instalação que esteja passando energia, o DR vai desarmar e proteger a sua vida e o seu patrimônio. Então é assim, sinta-se e seja protegido com os RDWS da WEG. Para saber mais, acesse o nosso site, weg.net barra tomadas. E siga a gente lá no Insta, arroba WEG tomadas. Muito obrigado e até a próxima!